As agressões deixaram marcas fortes. Nós estamos muito assustados. A minha filha essa noite, ela não dormiu. É especial. Ela é especial, ela não dormiu. De tanto assustada que ela está, porque ela ouviu meus gritos. Eu não quero nem entrar lá dentro do meu quarto. Sabe quando você tem um trauma, você pega um trauma muito grande na sua cabeça? Aqui em casa nós estamos todo mundo muito traumatizado. A Daiane e o Leandro, os dois personagens dessa história que por muito pouco não acabou numa grande tragédia, tiveram um relacionamento aí de mais ou menos um ano e meio, dois anos. Ela mora nesta casa aqui no Santa Rita, região sudoeste da capital. Ela e três filhos, inclusive uma filha com necessidades especiais e também uma irmã dela com necessidades especiais. O Leandro passava boa parte do tempo aqui. Muitas vezes, segundo a Daiane, que inclusive disse que o relacionamento tinha acabado. Só que eles tinham ali uma convivência próxima, até porque, ainda segundo ela, ele vira e mexe, pulava aquele muro ali e entrava lá dentro da casa dela. Ia assistir televisão, ia ficar por ali. E aí, os filhos dela, eles ali ficavam com dó, segundo eles, e ele ia ficando. E assim foi no sábado. No sábado, eles teriam bebido uma cerveja, alguma coisa, num barzinho aqui perto. Nisso, segundo a Daiane, o Leandro foi embora, por volta de onze e pouco, para a casa de um amigo dele, onde ele também mora lá, fica lá. Ele, que é pedreiro, ficaria lá, aqui, essa coisa toda. E aí, ela decide ir para o forró com alguns amigos. Quando ela chega do forró, por volta de quatro e meia da madrugada, já no domingo, ela dá de cara com o Leandro no quarto dela, deitado na cama. Ali, a briga começou. Teve porrada, teve cacetada. Por muito pouco, a Daiane não perde a vida. Ele pegou o cacetete, sentou na minha boca, aqui, ó. Ele sentou o cacetete de ferro na minha boca. Que tem até um pedaço do cacetete solto ali, que é a tampinha dele, saiu. Aí, ele já foi na salvateira e pegou a vaca. Tinha quatro vacas da minha cozinha, quatro vacas da minha casa, que era da minha mãe e da minha avó. Ele pegou eu com a vaca da minha avó e falou para mim. Falou, homem nenhum nunca mais vai te pôr a mão. Que eu vou te matar. Nunca mais. Eu falei, não tem ninguém me pôr na mão. Ninguém. Depois daquela briga toda, ela conseguiu se desvencilhar dele e um filho dela conseguiu apartar. Quando o Leandro viu o que tinha feito, ele pula pelo mesmo canto do muro que ele sempre utilizava. Pula e nesse pular ali, acaba rasgando a calça. Ele se dirige para um local próximo aqui e a polícia consegue encontrá-lo e prendê-lo. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes e agora o inquérito está com Adean, na região noroeste, no Jardim Curitiba. O Leandro passou por audiência de custódia e permanece preso. Equipes do 7º Batalhão prenderam o suspeito. Foi localizado, foi preso, foi conduzido à delegacia da mulher, onde ele foi autuado também, lá em flagrante, pelas lesões e pela tentativa. O suspeito dá a versão dele. Nesse final de semana, ela saiu, meia-noite e meia. Quando foi quatro horas da manhã, ela chegou, eu fui questionar ela. Aí ela falou que eu não mandava nela e tudo, eu entrei para o quarto. Quando eu deitei no quarto, ela arrebentou a porta e veio me agredir com a faca. Aí eu bati a mão na faca, tomei a faca dela, cortei ela e pulei o muro. Sai correndo. Nós estávamos separados, todo mundo sabe disso. Ele não deixava eu em paz, porque ele queria viver comigo. Mas ele não dava conta de mudar, era bruto, era agressivo comigo. A vítima quer paz para superar o trauma e refazer a vida. O que eu quero é viver em paz. Eu não quero que ele venha aqui, que ele passe aqui na vó da minha casa. Eu quero que ele vá viver a vida dele, eu quero que ele arrume uma mulher, uma companheira para ele. Eu quero que ele vá viver a vida dele e eu viver a minha.